Olá pessoal, daremos início à meta 11, tá? E na meta 11, daremos algo bem importante, algo que cai bastante em vestibulares e eu diria também que é algo importante para quem for trabalhar lá futuramente em administração, em engenharias e qualquer tipo de exatas, né? Até eu diria, na verdade, qualquer situação acaba usando isso aqui, seja advogado, seja o que for, porque trabalha com gráficos e análise de gráficos e cara, muito difícil você achar uma profissão hoje em dia que você não use análise de gráficos, nem que seja atrás das cortinas mas sempre tem, para que tenha ideia disso, ela já fica à frente de algumas pessoas Então, iniciaremos os gráficos das funções polinomiais do primeiro grau, tá? Também mais conhecidas como função afim Então, se você nos vídeos ouvir eu falar função afim, eu estou me referindo à função polinomiais do primeiro grau Se algum exercício falar função afim, é função polinomial do primeiro grau também, beleza? Gente, toda função afim, toda função polinomial do primeiro grau Eu vou falar função afim que é mais rápido Ela tem essa carga aqui, ó, f de x igual a x mais b, tá? Onde o a e b são números fixos, tá? É um número fixo, o a e b Onde o a, lembra, o que é esse esteriscozinho mesmo? Lembra que o a não pode ser zero, tá? Então, o a pode ser qualquer número, não pode ser zero E o b pode ser qualquer coisa, pertence aos reais, então pode ser zero, pode ser qualquer coisa E o a também, né? Pode ser qualquer coisa, exceto o zero Pode ser raiz de 2, pode ser o π, pode ser qualquer número, tá? E também, recorde, né? Lembre-se Que esse f de x aqui é o nosso y, né? Lembra que aí pode ser também Escrito assim, né? Lembre-se que esse y Esse y aqui E esse f de x aqui É tudo a mesma Incógnita, ok? Gente Tá É isso que vocês já viram no ano passado A gente já estudou isso no ano passado, né? Vimos gráficos Vimos alguns probleminhas Né? Agora, vamos retomar isso Essa aula é mais uma recordação do que vocês viram lá no ano do ano Ok? Gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês Sobre isso aqui São os zeros das funções Zero da função O que que é O que que é o zero da função? Zero da função O que que é zero da função? Ou também Conhecida também como Raiz Da função Ou raízes, né? Depende do caso Nas funções afim Só será uma raiz Então, né? Raiz da função Ou zero da função Pegamos lá Uma frente que existe funções Que tem mais do que uma raiz Mas zero da função Ou raiz da função É os valores de x Ou valor, né? Vou colocar o valor Porque a função afim só tem um Ou valor de x Em que f de x É igual a zero Ou seja É onde a função se anula Tá? É onde a função é nula É Lembrando que o f de x é o y, né? Então, é onde ele corta no y O zero Então, se você pensar em plano cartesiano É onde corta lá Onde as retas se encontram Já veremos isso no próximo quadro Então, gente Para você achar O zero da função Ou a raiz da função É muito simples Lembre-se do ano passado É muito simples Não é quando o f de x é igual a zero O que você vai fazer? No lugar de f de x Você vai colocar Zero Então, vai ficar Como é que faz o cálculo? Como é que faz o cálculo Da raiz da função? Muito simples Como eu acabei de dizer Se f de x é igual a zero Você substitui F de x é zero Então, no lugar Do f de x aqui Ou do y Lembra que é a mesma coisa Você vai colocar Zero Igual A x mais b Lembrando que o a e o b Serão números Daí você sabe resolver isso Você quer isolar o x Mais b está somando Mais b está somando Passa para o outro lado Diminuindo Isso aqui é isolar o x O a está multiplicando Passa Dividindo Então, isso aqui Como se fosse uma fórmula Da raiz Você não precisa decorar Se você é bom De decorar Eu diria que seria legal Mas se não é o teu caso Eu, por exemplo Claro, é que eu de tanto usar Eu decorei Mas quando eu era aluno Eu não decorei Eu só fazia a conta Acabou No lugar do f de x Eu colocava zero E bola para frente Mas se você gosta De decorar fórmulas Esse é um bom Uma boa forma Para você decorar Porque daí você já Calcula rapidamente Então, isso aqui É a raiz da função X é igual a Menos b sobre a Lembrando que b e a São números Que a função vai te dar Em breve já farei Nos próximos vídeos Eu farei exemplos Então, assim Isso aqui é Introdução de função No próximo vídeo Veremos gráficos Beleza? Até a próxima aula